e aí e aí e aí e aqui ó quem quiser umas cabra boa até aqui viu essa daqui essa daqui tem uns oito dias de parir aqui boa eu vou com esse cabrito essa daqui para hoje duas cabrito pariu hoje e os cabrito cabra boa tá vendo que tem essas outras aqui ó tudo a mojada essa mojadona e essa outra mojada e essa marrã bem a mojada vai mexer nela aqui essa marrã aqui a mojadona deixa ela descer não essa daqui foi a que pariu hoje essa de os cabritos tem essa outra cabrito dando leite volta ela não deixa eles ir para não tem essas aqui ó mojadona tem a mojadona esses oito dias ela já a cria essa outra enchendo também aqui ó essa outra enchendo essa outra aqui não vai mais três dias já parem todas as mojadas e essa que não tiver mojada tá dando leite aqui ó tem gostado umas cabra boa tá aqui então elas para cima essa aqui é a alpina britânica essa é a toge mojadona essa aqui tá dando leite essa aqui pariu tem oito dias e essa daqui pariu hoje tem um bocado aqui em dia da cria aqui tudo cabra boa de leite viu quem quiser umas cabra boa é essa viu deixa elas ir passando para aí para passar de um em uma é deixa para ela passar de um em uma ó vai passando para mim de um em uma essa daqui tá dando leite essa também essa essa aqui é a mojadona essa foi a parede e essas aqui as a mojada aqui tudo enchendo para a parede e o animal tudo bom qualquer coisa se o vídeo não ficar bom aí a liga para mim 9822 9970 que eu separei para o animal faça um vídeo melhor viu os animais tudo bom que essas enchenam coisa boa e aqui ó 50 velha boa e botaram confinamento aqui viu cada uma melhor do que a outra e para vender no preço viu para vender a 220 e vende pesado a 17 conto viu nós pesa ela e eu vende a 17 conto pesada viu ninguém vende desse preço não 17 não só vende a 20 21 e eu vendo elas a 17 conto vende elas a 17 e a 220 viva viu e quem quiser e quem quiser liga liga para mim 9822 9970 velha da boa eu vende a 17 conto pesada a 220 uma pela outra e já vai duas parida no mês já tem duas parida entra no confinamento a primeira 50 vende a 220 vende a 220 assim uma pela outra e se o carro não quiser assim vende a 17 reais pesada 50 50 ovelha boa viu qualquer coisa liga para mim 9822 9970 e já vai duas parida no meio viu já tem duas parida entra no meio aqui ó vai estar no confinamento primeiro aqui ó vem na 17 pesada e vem na 220 aqui ó as 50 pra me interessar diga pra mim que não é faz negócio viu e se for perto o carro bota o óleo que eu vou levar lá aqui ó aqui ó aqui a oleada boa ó mea mea mea